a Nossa Senhora Aparecida e nós vamos direto a igreja pra saber como está a movimentação por lá. Bom dia Lucas, muitos fiéis por aí. Oi patriota, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham aqui o Jornal da Cidade, nós falamos ao vivo diretamente da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica localizada aqui no bairro das Rendeiras em Caruaru, onde neste exato momento está acontecendo uma missa presidida pelo padre Gilvan Ananias, tá certo? Muitos fiéis já estão, né, fazendo presente aqui nesta paróquia, fica bem localizada, bem no início aqui do bairro das Rendeiras em Caruaru. E olha só, o tema deste ano é Maria ensinai-nos que vocação é graça e missão. E hoje há uma programação bem repleta aqui na paróquia, né, os fiéis que já celebraram a missa às seis e meia da manhã com o canto do ofício de Nossa Senhora, tá certo? Hoje tem missa também às dez horas da manhã, tá, patriota, você amigo ligado aqui na rádio cidade, uma missa solene presidida pelo Monsenhor Olivaldo Pereira da Silva. Às três horas da tarde também tem missa, tá, vai ser presidida pelo Wagner Caetano da paróquia Nossa Senhora das Graças, fica localizada ali no bairro Cidade Jardim, também teremos uma procissão com a imagem da padroeira que vai circular pelas principais ruas aqui do bairro das Rendeiras e às seis horas da noite teremos uma missa de encerramento presidida pelo padre Bartolomeu Félix, que ele é paroco da igreja da natividade que fica localizada no bairro universitário aqui em Caruaru. A gente vai conversar com um dos fiéis, né, mais tanto conhecido aqui da rádio cidade, o nosso amigo Del de Caruaru, Del, um dia importante hoje, né, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e nada melhor, né, do que vir e encher, diz, do Espírito Santo, vir e se encher, né, de coisas boas numa data tão importante. Bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia, Rádio Cidade. É, hoje pra nós católicos é um dia muito importante, né, dia de Nossa Senhora Aparecida e, por forma de agradecimento, a gente vem logo pela manhã assistir a essa missa, muito importante e também a ilusão ao dia das crianças, né, aproveitar pra desejar a todas as crianças, paz, muita paz, que Deus possa abençoar todos, todas as criancinhas e que venha transformar a gente e fazer com que a gente também seja criança, porque é assim que Deus se agradece à humanidade, né, com simplicidade e com inocência, né, Lucas. Então, muito importante o dia de hoje e é muito feliz, estou muito feliz de estar aqui nessa missa e espero que outras pessoas venham aqui hoje, tem programação o dia todo, né. Obrigado, Del. Tá aí, então, Del, cartinha carimbada aqui já na sua rádio de cidade, né, e a gente segue por aqui, neste exato momento, a missa presidida pelo padre Gilvan Ananias, que você acompanhou um pouco aqui na sua rádio de cidade. ...como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus me disse, eles não têm mais vinho. Muito bom dia, nós estamos ao vivo aqui na rádio de cidade, tudo bem? Está sempre por aqui na missa, qual a importância de participar de uma missa no dia de hoje? É tudo, é tudo. Participar na missa, vir para a casa do pai, da mãe, é tudo na vida da gente. E é importante que a gente preencha o nosso espírito, né? Então, a gente, se não tiver fé, ninguém é nada nesse mundo. Você está vendo as guerras? Isso é falta de amor, dois irmãos se matando, a guerra desse jeito que está. Como é o seu nome? Eu pedido, Luciene, estou demais para sempre que eu estou com sócio. Ah, não vai ser problema, Deus lhe abençoe, Luciene, um ótimo dia, um feliz dia de nossa Aparecida, que ela rogai por todos nós. A gente precisa de muita paz. Paz, amor e muita esperança. É, falta humanidade, um ser humano hoje em dia, a gente não está olhando para o próximo. Um ótimo dia para a senhora, um cheiro bem grande, viu? Então, está aí, patriota, você é amigo ligado aqui na rádio de cidade, a gente segue por aqui, na paráquia de Nossa Senhora Aparecida, que fica localizada no bairro das Redeiras, aqui em Caruaru. Tem missa agora, está certo, começou às sete horas da manhã, ainda teremos missa às dez horas da manhã, três horas da tarde e às seis horas da noite. Além de uma quermesse e um bingo, está certo, a partir das oito e meia da noite desta quinta-feira. Ainda teremos uma procissão às quatro e meia da tarde, está certo, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que vai circular pelas principais ruas aqui do bairro das Rendeiras. Eu volto com você, patriota. Obrigado, Lucas, pelas informações, está aí. Muitos fiéis.